Vamos para a Londrina Vista pelo olhar do londrinense, que é você que está aí do outro lado. Para participar desse quadro é muito fácil, você entra no Facebook, lá onde você procura os amigos, você coloca Léo José TV, tudo emendado sem acento, vai aparecer essa foto, essa coisa maravilhosa que está aqui atrás, né? Aí você curte a minha página, a partir daí você pode postar o que você quiser, pode elogiar, pode fazer críticas, pode falar o que você quiser, desde com respeito, é claro. E aí, se você tiver uma reclamação para fazer a respeito da sua rua, do seu bairro, não se esqueça das fotos, endereço completo, rua, em frente ao número tal, bairro tal, cidade tal, para a gente encaminhar para as autoridades. Lembrando que as fotos devem ser tiradas, olha, com a câmera nesse sentido aqui, como se fosse isso aqui, tá? Não bota a câmera em pé, assim, que não fica legal, tá bom? E mostrando o problema, depois uma foto mostrando da rua toda também, para a gente saber onde é que fica, tá bom? Para começar o nosso Facebook de hoje, olha, eu vou trazer um caso diferente, porque eu acho que é mais do que justo, uma participação diferente mesmo, mas que retrata não só a educação de Londrina, mas de todo o Brasil. Olha só o que diz o professor Anderson Quintamilha, que voltou para Londrina depois de 17 anos, lecionando no Mato Grosso. Ele conta, eu achei interessante essa fala dele, ele conta que além de professor, ele é adestrador de cães. Atenção professores que estão me vendo, atenção representantes do governo, da prefeitura. O interessante, olha só palavras dele, professor, é que como adestrador, ele ganha 70 reais por hora para adestrar um cachorro, um cachorro só. E como professor, lá no Mato Grosso, que ele era professor, ele recebe, eu recebia 20 reais por hora para educar gente, filho de gente, e 30 numa sala. Então por aí você tem a ideia, e nada contra os adestradores, de jeito nenhum. Eu quero que o adestrador ganhe 100 por hora, ganhe 150 por hora. Faz um trabalho belíssimo, quem sabe adestrar um animal, transforma um animal. Até dizem que o cachorro ataca, não porque é da natureza dele, mas porque ele é mal adestrado. Então o adestrador, às vezes o dono, que acaba criando hábitos agressivos no animal. O adestrador sabe como deixar o animal em condição de conviver dentro de uma família. Mas eu achei interessantíssima essa colocação desse professor, essa fala dele, e quis trazer aqui para você. Quer dizer, 20 reais por hora para educar 30 alunos. 70 reais por hora para educar um cachorro. Então a solução não é você diminuir o salário do adestrador, é subir o salário do professor, pô, pelo amor de Deus. Um rapaz que não quer ser identificado diz que não basta cobrar das escolas, é preciso que os pais tenham, também deem educação aos filhos. Ele postou o link de um vídeo, de um caso que aconteceu em frente a uma escola de Londrina, com alunas de duas escolas diferentes. Então, veja bem, que é mais ou menos assim que rolam as coisas na frente das escolas. Foi uma filmagem feita por celular. Coloca no ar. Pense numa pancadaria, não. Olha isso, né? Quer dizer, você está na frente da escola. Colégio Estadual, professora Célia Moraes de Oliveira, no Valdemar Hall. Brincadeira. É pancada para todo lado. Quer dizer, você pode ver que uma está com o uniforme mais escuro, que é do IEL. Ela saiu do IEL, saiu do IEL, foi procurar confusão lá nessa escola, Célia Moraes de Oliveira. E a diretora da escola, do Colégio Estadual, Célia Moraes de Oliveira, informou que como o caso aconteceu fora dos domínios da escola, ela não tem como punir a aluna. Mesmo assim, ela chamou os pais para que eles ficassem ao par da situação. Ainda segundo a diretora, a menina envolvida na briga, olha que interessante, não tem histórico de má conduta. Uma outra garota, a exemplo da primeira, na faixa dos 15 anos de idade, é que teria provocado toda essa confusão. Então, essa segunda garota que botou a turma para brigar e vazou, essa diz que tem uma vida escolar complicadíssima. A diretora do Colégio Estadual, então, está preocupada, diz que vai conversar com os alunos e tal, mas infelizmente, né, é a realidade. E foi uma pessoa ligada à educação que mandou, pediu para não ser identificada e ele fala exatamente o seguinte, que, Léo, não adianta cobrar só do governo, não adianta cobrar das autoridades somente. É preciso que as famílias assumam a responsabilidade com os seus filhos e é uma verdade. Então, está aí, né, esse posicionamento da diretora e da pessoa também que encaminhou o vídeo. Em relação ao IEL, eu não liguei para o IEL, não mandei e-mail para o IEL, porque, afinal de contas, a aluna saiu de lá para ir em uma outra escola. Não tem o IEL, né, tinha só a camiseta no corpo dessa garota. Mas, de qualquer forma, está aí esse caso. Vamos tocar o barco aqui, porque tem muita coisa para mostrar ainda. O Alexandre Sordi pede que eu dê a minha opinião sobre a determinação da CMTU, que mandou retirar um grafite que foi feito na parede de um estacionamento na Rua Goiás, aliás, muito bonito. Foi feito pelo artista Tadeu Roberto de Lima, mais conhecido como Carão Capstail. Olha, você está pedindo a minha opinião. Eu acho que a opinião não é minha. A opinião é da Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 9, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Acho que para o cara se manifestar culturalmente, para fazer arte. Não precisa pedir licença para a CMTU, não precisa pedir licença para ninguém. Mas a CMTU informou que está cumprindo a lei Cidade Limpa, segundo a matéria que está no bonde, a CMTU não disse isso para a gente, mas olha como é um estacionamento e fizeram um carro ali na frente, acaba levando clientes para lá e a lei Cidade Limpa não permite isso. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que isso é arte, na minha opinião. Isso é arte, não tem que se retirar de lá. Meu conselho, e aí a CMTU diz o seguinte, não, mas o dono tem 15 dias para recorrer, pode até ser que a multa seja cancelada. Na minha opinião, deve pegar o advogado e entrar com o pedido de liminar na justiça para não tirar a pintura. Aliás, está muito bonito. Em vez dessas merdas que fazem na cidade de pichação, né, se fizesse isso aí, olha que coisa linda isso. Fala a verdade, Pedrinho. Coisa linda. Enche a tela aí para nós, olha que coisa linda, rapaz. Tem que dar os parabéns para esse rapaz. Numa cidade em que a prefeitura não cuida, não tem feito absolutamente nada de bonito, a não ser manter o lixo na beira da rua, vem um artista, desenha um negócio desse, a CMTU, que é o braço mais forte da administração, vai lá e manda pagar. Por que vocês não vão aprender como é que deixa a cidade bonita? Vai lá e pergunta para o rapaz que pintou isso, né? Eu vou falar um negócio para você, rapaz. Se for cortar essa cidade e limpa direitinho, vão ter que derrubar a prefeitura inteira, porque limpeza na cidade só se for na casa do prefeito que mora em condomínio fechado. O que foi, Paraíba? É gozado. Quando é para me ferrar, você vai procurar as coisas rapidinho, né? É para acabar, né? O que você quer pôr aí? Ele disse que achou a foto. Cadê a foto? Hã? Cadê a foto, Paraíba? Não é essa, rapaz. O céu, mardito, você aumentou o tamanho da cabeça ainda, né, seu cachorro? Enche a tela aí. Você é sem vergonha demais, Paraíba. Agora com esse diabo de Photoshop, os caras, estou falando, eles montam tudo o que eles querem. Rapidamente eles pegaram, separaram a cabeça do meu corpinho, que a minha cabeça já era grande, mas não era desse tamanho também. Desse tamanho é sua, tá bom? Aê, essa é a foto original. Essa é a foto original. Mas era bem absurda mesmo, não, Paraíba. Você lembra de mim desse tamanho, hein, Pedrinho? Mais ou menos. Ele não está querendo falar que é velho. Mas é brincadeira. Mano, tá bom, Paraíba. Mas eu era com absurdo mesmo, rapaz. Absurdo, mas gordo, não. Bom, bom a bandeira do parmeiro que vocês puseram ali. Agora essa outra é montagem, vocês me sacanearam, hein.